Três moradores da cidade de Cambé foram presos logo após um assalto lá em Purecatu. Policiais militares do 15º Batalhão prenderam Luiz Fernando Franco, 26 anos, Cleberton de Melo, 24, e ainda o Jonathan Aparecido Barbosa de Lima, 21 anos de idade, acusados de assalto. No início da manhã, os policiais foram acionados, dando conta de que três homens que estavam encapuzados e armados haviam adentrado a uma farmácia na cidade de Purecatu. Os policiais de imediato foram até o local e quando lá chegaram, visualizaram um homem que estava na parte de fora da farmácia com uma sacola na mão. Realizaram a sua abordagem e com ele localizaram um revólver calibre .38 e ainda uma sacola onde contia vários celulares que possivelmente seriam das vítimas que estariam dentro da farmácia e ainda uma bastante quantidade em dinheiro. Logo na sequência, adentraram até o estabelecimento e lá localizaram os outros dois homens que estavam também armados, rendendo as pessoas que estavam no interior da farmácia. Foi realizada a abordagem, infelizmente ninguém ofereceu resistência e apreendido com os dois também mais duas armas de fogo. O detalhe é que esse pessoal é de Cambé, né? Exatamente. Os três indivíduos são da região de Cambé. Dois deles já têm passagem pela polícia pelos crimes de furto, roubo e também posto legal de arma de fogo. Janine, chegaram no estabelecimento e inclusive perguntaram pelo nome da pessoa que é dona do estabelecimento. Letradaram alguma coisa? O proprietário da farmácia nos informou que quando os indivíduos renderam eles, falaram que a sua esposa estava grávida e imediatamente pediram para ele ir até os fundos da farmácia onde havia um cofre e no interior desse cofre foi subtraído pelos assaltantes a quantia de R$ 19 mil em dinheiro e mais R$ 9 mil em várias folhas de cheque que foram todos aí apreendidos pela polícia com o primeiro indivíduo. Parabéns aos policiais militares de Pulekatu que agiram rápido e prenderam todos os criminosos da cidade de Cambé.